E agora nós vamos a um bate-papo com o candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, atual governador que pleiteia a reeleição, Iberê Ferreira de Souza, do PSB. Nessa correria de campanha, nesse vai-avendo os candidatos, estamos indo direto aos candidatos para que a gente possa assegurar a vocês, telespectadores nossos aqui, o dia-a-dia, a correria das eleições e também como é que estão se posicionando os candidatos nesta reta final. E aqui que passamos, seja bem-vindo ao nosso programa, governador Iberê Ferreira de Souza. Obrigado, Robson, eu quero cumprimentar os telespectadores, dizer que é um prazer muito grande conversar com você e com os seus telespectadores. Satisfação ter ele conosco, governador. E eu gostaria de saber, já aproximadamente 4 ou 5 meses como governador do estado, o que é que o senhor poderia destacar como realização que seria importante, que seria marcante, até como uma forma de entusiasmar-lo para um próximo mandato? Olha, Robson, algumas coisas realmente nos dão uma certa satisfação. Por exemplo, a ação que nós desenvolvemos na segurança pública. Quando você vê, depois de alguns meses, começar a ver o resultado nas pesquisas, nos indicadores da secretaria, da diminuição da criminalidade, diminuição dos índices de furto, o aumento na apreensão de drogas e de armas, isso realmente dá uma sensação de que vale a pena a gente trabalhar, de que vale a pena investir para obter resultados que atendam às demandas da sociedade. Há outro segmento também que nós temos trabalhado muito, é um segmento que não é fácil, que é o da área da saúde. E nós estamos abrindo esta semana um novo hospital, o Antigo Itorne, que será denominado Hospital Estadual Rui Pereira. Nós estamos abrindo para atender a 100 leitos, de uma forma de você desafogar um pouco o Valfredo Mugel. O Valfredo Mugel está com uma demanda altíssima, isso, pelas informações que nós estamos obtendo, é exatamente pela falta de médicos e de medicamentos nos postos municipais de saúde. Com isso, as pessoas de Natal vão direto ao Valfredo Mugel, já não vão mais aos postos. Por falta de medicamento, por falta de bom atendimento, eles já saem para o Valfredo. O Valfredo não foi feito, nem está dimensionado, para atender, para fazer o ambulatório da cidade. Isso é obrigação da Prefeitura, assistência básica de saúde. Mas, em função disso, nós fizemos, alugamos esse hospital, conseguimos o convênio com o ministro Temporão, ministro da Saúde e agora vamos desocupar 100 leitos do Valfredo Mugel, que vai dar mais condições. Isso já de imediato. Já de imediato. Já começamos esta semana. E gostaria de saber, falando um pouquinho a respeito de um eventual mandato no futuro, ainda como governador do Estado, qual seria a grande prioridade? Sentado na cadeira do governador, qual seria a primeira atitude? A primeira atitude é a contratação de uma reforma administrativa do Estado. Eu tenho dito sempre, não me canso e digo com absoluta tranquilidade. Da forma que o Estado está hoje, é quase impossível você governar com uma certa agilidade. As coisas estão ultrapassadas, uma burocracia muito exagerada e nós precisamos modernizar a nossa marca administrativa. Afinal de contas, o Estado existe para prestar serviço à sociedade. E então, a primeira coisa que eu quero fazer é uma reforma administrativa capaz de dar ao Estado condições de agilidade. Eu quero criar carreira de Estado para os funcionários, para que eles possam acabar de uma vez por toda com essa angústia que muitos têm, que grande parte deles têm, quando vai chegando época de eleições, porque temem quem possa vir, que possa desalojá-lo daquela função. E esse não é o caminho correto. Eu acho que o funcionário público que entra através de concurso público tem direito a ter uma carreira de Estado, independente de quem venha a ser eleito ou não, mas é preciso que a gente dê a ele a tranquilidade e para que ele eleve a sua autoestima, sabendo que através de mérito ele vai conseguir crescer na sua carreira ou por tempo, enfim, ele tem uma carreira que vai cumprir a carreira de Estado, independente de qualquer ação partidária. Falando um pouquinho a respeito da política, do dia a dia, desse contato com a população, qual é o recado que o governador tem sentido das pessoas, dos eleitores, nesse dia a dia, nesse contato durante essa campanha eleitoral? Olha, quando a gente está aqui em Natal, há uma reclamação muito grande da população com relação ao atendimento básico de saúde. A saúde é uma reclamação mais generalizada, porque se todos não trabalharem, se todos não cumprirem o seu dever, as coisas não funcionam. Então o município tem que cumprir a sua parte, ou seja, cuidar da assistência básica, dos postos de saúde, das UPAs e o governo fazendo a medicina, já o pronto-socorro, o atendimento do pronto-socorro, que é a trauma ortopedia. Mas o governador não, digamos assim, não repartiria essa culpa pela situação de dificuldade da saúde pela qual passa o próprio município de Natal e o Estado do Rio Grande do Norte? Inclusive porque, por exemplo, há algumas décadas atrás, a sua atual aliada, que concorre ao Senado, Vila de Faria, foi prefeita por várias vezes, também fez sucessor, governou o Estado, inclusive em parceria com o senhor também. Nesse caso, o senhor não repartiria essa culpa da questão dos problemas da saúde? Não, eu acho o seguinte, que a saúde tem sofrido desde o momento em que foi, que caiu a CPMF, a CPMF retirou 40 bilhões da saúde. Nós sabemos que o SUS, os preços... Que na verdade o CPMF não era exatamente aplicado em sua integralidade e na saúde. Exato, 40 era de saúde, tinha mais para outras coisas. E os preços que o SUS paga pelo serviço prestado, hoje é o preço que não corresponde à realidade, é defasado. Isso faz com que o serviço caia a sua qualidade. Mas, de qualquer maneira, é preciso que os municípios, que todos, cumpram a sua parte. A emenda 29 que se espera, essa aprovação do Congresso, não seria uma solução para esse problema? Ah, sem dúvida. A emenda 29 é uma solução que vai melhorar sensivelmente esse problema da saúde. Eu espero que, se não esse, mais um novo Congresso, né, que está andando pelas ruas, que está conversando com as pessoas, sintam esse clamor e possam o Congresso agilizar esse processo da emenda 29, ou que, sem dúvida nenhuma, vai restituir cerca de 29 a 30 bilhões de reais. Fernando Iberê Ferreira de Souza, no último debate que aconteceu, a partir da promoção que foi feita pelo portal do Minuto, nós observamos um fato curioso. O candidato Carlos Eduardo, que também disputa o governo do Estado, isso aconteceu também até na entrevista anterior que nós gravamos com o próprio candidato, e que ele vem atacando diretamente, do ponto de vista político, a sua candidatura, o seu nome, enquanto candidato concorrente ao governo do Estado. Mas até quase metade da campanha, essa não era bem a postura de Carlos Eduardo. A que o senhor acredita, que resposta o senhor daria a Carlos Eduardo? Não, eu não dou nenhuma resposta, até porque o ex-prefeito, ele não tem feito acusações diretas à minha pessoa. Ele, de vez em quando, ele fala na deficiência do serviço de saúde do Estado, fala em governo de um modo que generaliza o governo, porque eu tenho dito que eu sou governador há cinco meses. Eu era vice-governador. Eu sei que a oposição fica tentando a toda hora fazer essa confusão na cabeça das pessoas, mas eu tenho apenas cinco meses de mandato. e eu entendo que quando o ex-prefeito se refere, não é somente, pessoalmente, não é nenhuma acusação pessoal. É a forma que ele está vendo. Mas seria a crítica política, de fato, direta à postura como governador, que poderia ter feito em vários setores algo diferenciado. O que chamou a atenção realmente é essa mudança de postura. O que é que o senhor avalia que isso pode ter provocado isso? Seria a questão do presidente Lula ter passado a pedir votos para a sua pessoa e para a Vemini Faria e não para ele, aquele programa gravado. O que é que o senhor atribui isso? Pois é. Eu acho que não deve ser isso, porque senão ele ia ficar com raiva do presidente Lula. Ele não, de mim, não é. Mas eu entendo, às vezes aquilo é orientação de marqueteiro, a luta para conquistar o voto e diz que fale mais isso, fale mais aquilo, né? Acredito que seja isso. Mas nada que nos distancie demais, nada que crie inibizade pessoal. Que comentário o candidato ao governo do Estado, Berê Ferreira de Souza, faria a respeito das pesquisas eleitorais? Que hoje a maioria das pesquisas estaria apontando que não haveria segundo turno, que a eleição seria decidida pelo turno e seria eleita a candidata Rosalba Ciarvini. Qual é a avaliação do candidato Berê Ferreira de Souza? Olha, eu tenho duas avaliações. Primeiro tem uma pesquisa, que foi a pesquisa do IBOP, que eu não contesto, eu não contesto pesquisa, mas ela foi contestada do parlamentar, do senador e do próprio PSDB, né? Do Amapá, do Roraima, etc. E realmente aquela pesquisa eu não comento não, porque aquela pesquisa foge a média de todas as outras, de todos os outros institutos aqui do Rio Grande do Norte. Eu acho que, e não é aquilo que eu estou vendo na rua, o que eu estou vendo são os números que são apresentados nas outras pesquisas e que eu vejo que a cada dia a gente se aproxima de ter para ficarmos, para ir para o segundo turno. E eu estou confiante nisso. E como é que o senhor justificaria, por exemplo, o fato de que já alguns políticos, deputados e também prefeitos estão começando a passar, digamos assim, a apoiar a candidatura que por algumas pesquisas estaria dando a eleição no primeiro turno? Aí eu não posso falar isso. Eu sei, eu normalmente tenho informação que pessoas do outro, da candidata, foram à casa dele, tiveram uma conversa particular. E como é particular, eu não tenho acesso a isso, né? O senhor nem desconfia? Não, eu desconfio tanto quanto você e os telespectadores. Candidato Iberê Ferreira de Souza, e com relação a essa luta política, qual é o principal fator que o leva a crer que haverá o segundo turno, que no segundo turno estará o senhor e não o candidato Carlos Eduardo? Pode, pelas próprias pesquisas. Nós estamos vendo desde o início, a performance da minha linha é sempre crescente. Ela não tem picos de crescimento, mas ela vem com um crescimento permanente, ela vem com um crescimento consistente. O que, pela projeção que nós fazemos, até mais o começo da próxima semana, nós devemos estar numa posição já que leve a eleição para o segundo turno. Essa é uma expectativa que eu tenho, tenho procurado, tenho sentido também, sobretudo nesses últimos dias, porque parece que a população ainda não estava motivada para participar das eleições, da campanha. De domingo para cá, o senhor tem achado que as coisas, que parece que a opinião pública começou a sentir que está chegando o dia da eleição, que é um momento importante, e começou a participar mais. Eu sinto que há uma participação... O eleitor está mais atento. Mais atento, participando, entendeu? Eu sinto uma diferença de uma semana atrás de novo. Que recado, assim, digamos, ou que frase, ou que conselho o candidato Iberê Ferreira de Souza daria à candidata Rosalba Cialino? A candidata Rosalba Cialino, eu diria a ela que ela precisa ter um pouco mais de coerência. Ela apoia o candidato Zé Serra, foi contra o presidente Lula até hoje, mas sempre que pode, no interior do Estado, nos comícios que faz, tenta confundir a opinião pública como se fosse uma aliada do presidente Lula. Eu acho que a gente não pode ser candidato quando tem vergonha, não pode apoiar um candidato quando tem vergonha de citar o nome dele. Eu não tenho. Estou com o presidente Lula, recebo o apoio dele com muita honra, com muita satisfação, e eu espero que a senadora Rosalba também cumpra o seu papel, dizendo a verdade, para que a população possa definir o seu voto absolutamente consciente e através de informações que sejam verdadeiras. O presidente Lula, para nós encerramos, governador e candidato à reeleição, Iberê Ferreira de Souza, o presidente Lula tomou partido realmente, exclusivamente, pela sua candidatura ao governo do Estado? Olha, você viu a declaração e a gravação que ele fez. Desde o dia que ele veio aqui, a última vez que ele esteve aqui em Natal, que participou de um evento, etc., que ele havia me dito, eu até acho que eu disse a você, em um dos programas que eu participei, que o presidente disse que não iria, a lugar nenhum, pedir voto para dois candidatos. Ele, na opinião dele... Então, está definido, exclusivamente, o apoio do presidente Lula à sua candidatura e não mais dividido com a de Carlos Eduardo. Pois é, não que Carlos Eduardo não seja um bom quadro, que seja uma pessoa decente, isso não... Mas objetivamente, candidato, objetivamente, está definido exclusivamente pelo seu nome. Se você ouviu a gravação e se o telespectador ouviu, ele diz, em política, eu tenho um lado. E o meu lado, no Rio Grande do Norte, é o Iberê. Agradeço a participação do governador, candidato à reeleição Iberê Ferreira de Souza, no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a você. Obrigado aos telespectadores. Muito obrigado.